Oi, oi minha gente! Olá meu pipo querido, como é que vai a tua semana? Nós começando a semana já muito bem, né? Então, como é que vocês acham que eu estou? Tem uma amiga minha que fez umas tranças Decidiu colocar assim algumas cores na minha cabeça Já não estão muito novas, né? Mas eu gostaria muito de agradecer a Maria Que faz essas lindas e maravilhosas tranças Um beijo, minha querida amiga E muito sucesso no seu salão, ok? Pipo, nós voltamos e já estamos aqui Para tratar mais um assunto muito pertinente Por isso, eu quero que você chame tua mãe, teu pai E toda tua família Porque o papo do dia já está no ar O nosso papo de hoje é De quem és fã? Eu ainda acredito que você pode estar se inspirando Em alguém que não está levando uma vida real Mas Sara, o que é que é isso de não estar a levar uma vida real? Simplesmente tipo, não está a viver uma vida real Não está a viver uma vida real? Mas então, o que é que é não viver uma vida real? Olha querido, sabes que nós mulheres Tipo, por exemplo, né? Sabiam que nós mulheres De 100 fotos Postamos uma e apenas uma, sabe? Nós tiramos 100 fotos Tentando Tirar uma única Que é tipo, eu sei bem E é isso, entende? Você vai ver alguém Que vai tirar uma foto E está muito bonita Vai postar no WhatsApp Na internet Nas suas Você vai ver alguém Que vai pegar uma Vai tirar 100 fotos E vai postar uma única E essa única É a única que saiu bem E as 99 estão péssimas E vai postar assim Como se uma legenda bem básica Não sei o que fosse mais simples Um dia básico Tomando café Sei lá o que Tudo é um esforço Tudo é um trabalho Imagina uma pessoa Que posta foto na internet Como se fosse Muito fácil E sem fotos Postar uma única Porque é a tal que saiu bem E você acha que tipo É uma grande realidade É um grande sonho É uma vida Que você gostaria muito de ter Isso é tudo mentira Imagina assim Para tirar uma foto Tem que tirar 100 Então a vida é um esforço Ele está sempre A postar fotos A conduzir O carro não é dele Ele está sempre A postar fotos No iPhone Não sei lá mais Que o telefone Não é dele Ele está sempre Nos lugares mais caros E o dinheiro Não é dele Se calhar ele nem é um convidado Que é notável Às vezes é só alguém Que foi por causa do tio Foi por causa do amigo Foi por causa Do sei lá o que Você está vendo Casais A postar em fotos Todos felizes E aquilo não é Simplesmente uma realidade Você está vendo Jovens postando fotos Na universidade E não são De fato estudantes Você está Vivendo Você está Se inspirando Você está Se inspirando Em quem não vive Simplesmente Uma vida Real Abre os olhos E entenda A vida É um esforço Entendes? A vida não é Aquilo que as pessoas postam A vida não é O Instagram A vida não é O estado das pessoas No WhatsApp A vida não é O estado das pessoas No Facebook A vida não é Aquela foto Que fica 24 horas No meu estado Não é A vida não é O tá aqui No papo do dia A vida não é O estar aqui A sorrir todo o tempo Todo o momento Isso não é a vida A vida é um alto e baixo A vida é tentar manter um equilíbrio A vida é todos os tempos A vida não é A vida não é A vida não é Obrigado.